Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. O famoso vidente tarólogo Valcouto fez novas previsões e surpreendeu a todos ao trazer uma revelação impactante. O canal do Valcouto está na descrição, inscrevam-se lá, visto que ele é o nosso parceiro aqui do canal e roda o vídeo do Valcouto. Vamos ter uma perda muito grande, atenção Brasil, vamos ter uma perda muito grande de um jogador de futebol muito conhecido no Brasil. Vamos ter uma perda muito grande de um jogador de futebol muito conhecido no Brasil. A espiritualidade acaba de me dizer que o Brasil vai amanhecer chorando. O Brasil vai chorar. O Brasil vai chorar por causa desse jogador. O Brasil vai chorar. Vai chorar. Não demora. Não demora. Não demora. Junto com esse jogador de futebol, vem também a morte de uma mulher muito conhecida. De uma atriz. Atenção. Uma atriz. Uma atriz da Rede Globo muito conhecida. Deixando o plano terrestre. Atenção. Atriz da Rede Globo muito conhecida. Não vou falar o nome. Porque sempre que eu falo o nome, a assessoria vem me encher o saco. Então tem aí uma atriz da Rede Globo muito conhecida. Muito conhecida que ela vai desencarnar. Ela vai embora. Ela fez muito sucesso. Ela fez muito sucesso em Terra Nostra. Terra Nostra. Deixa eu ver qual a outra novela que ela fez muito sucesso. Novela Mandala. Ela fez muito sucesso. Terra Nostra. Mandala. Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel não. Deixa eu lembrar o nome. Perigosas Peruas. Ela fez muito sucesso. E ela fez muito sucesso. Ah, em Salve Jorge. Ela fez muito sucesso. Então eu tô trazendo a dica pra vocês de quem é essa atriz da Rede Globo que vai desencarnar agora em 2023. É uma atriz muito querida. Ela é muito querida. Ela é consagrada. E essa atriz, ela vai deixar o plano terrestre. Vai. Vai embora. Infelizmente. Ela vai embora. Se esse jogador é novo, é velho, ele tem uma idade. Ele não é velho. Ele não é velho. E ele tem uma idade aí que não é muito velho não. Tá? Não é muito velho. Não é. Silvio Santos. O apresentador Silvio Santos vai chorar. O apresentador Silvio Santos, ele vai chorar. Ele vai chorar, o apresentador Silvio Santos. Eu vejo ele chorando. O homem do baú vai chorar com algo que vai acontecer na família dele. Ele precisa. Ele nem vai saber dessa minha live, né? Mas o homem do baú, ele vai ficar muito triste com o acontecimento que vai acontecer aí. Que vai deixar ele muito abalado. E é alguma coisa ligado a câncer, tá? Algo ligado a câncer. Então, ele precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito. Muito cuidado mesmo. Boa noite, meus amados. E aí? Como que vocês estão? Eu espero que todos vocês que estão aí do outro lado, que vocês estejam muito bem. Estejam muito bem mesmo assim. De verdade. Para mim, Valcouto, claro que é sempre uma honra, uma honra muito grande poder estar cá junto com vocês. Poder estar aqui, juntinho de vocês aqui, tá bom? Então, minha gratidão. Minha gratidão imensa de vocês poderem estar junto com Valcouto. Minha gratidão. Tá? Gratidão, 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 gratidão. Vamos começar. Vamos começar a nossa live. Vamos começar a nossa live de hoje. E, claro, agradecer a Deus, né? Por poder estar aqui junto com vocês. Nessa noite linda, nessa noite maravilhosa. Eu estou aguardando o meu público entrar. Para que a gente, juntos, possamos falar sobre os signos. Falar sobre os signos da semana que vai do dia 16 até o dia 23. Então, eu estou aguardando você que está aí. Você que está aí do outro lado. Você que me acompanha. Você que acompanha o Valcouto. Eu estou aguardando você entrar, tá bom? Então, você dá tempo ainda de você entrar aqui. De você convidar. De você convidar teu amigo. Você pode convidar seu amigo. Para o seu amigo vir fazer parte da nossa live. Está junto comigo. Que vai ser bom demais da conta. Ter a presença de todos vocês. Não é verdade? Que eu faço a minha parte aqui. E você que está aí do outro lado. Você faz a sua parte. Né? E juntos possamos estar levando aquilo que você. Que está aí do outro lado. Você deseja saber. Né? Então, eu gostaria de pedir para você poder compartilhar. Compartilhe. Compartilhe com teus amigos. Compartilha. Convida teus amigos para fazer parte da minha live. E que vai ser muito bom. Estão perguntando se eu estou triste. Triste? Não vou dizer que eu estou triste. Triste não. Eu... Pensativo. Vamos dizer que a palavra é essa. Pensativo, né? Triste não. Eu estou pensativo. Eu acho que quando você está prestes a tomar... Tomar uma decisão na tua vida. E essa decisão você precisa tomá-la. É claro que você fica pensativo. Mas eu, graças a Deus, eu tenho o apoio do meu babalorichá. Que está aqui comigo. Que é o pai Elvis. Do meu padrinho Odair. Do meu marido, da minha cunhada, da minha mãe, do meu pai. Tenho... Tenho... Tenho a ajuda de... De muitas pessoas importantes na minha vida. E que, claro. E que junto comigo... Estão a... A me apoiar. Nas decisões que eu tenho que... Nas decisões que eu vá ao culto. Preciso... Preciso falar. Né? Angustiada. A pessoa está dizendo que ela está bastante angustiada. Estão dizendo que eu vou ficar bem. Vou ficar bem, sim. Em nome de Jesus. Tudo vai dar certo. Não? Vamos lá. Eu até gostaria muito, já que tocaram nesse assunto, eu gostaria de falar sobre isso. Gostaria de falar... Eu gostaria de falar sobre esse... Eu gostaria de falar mesmo sobre esse assunto aí. Eu fui convidado pra participar ontem de um programa nos Estados Unidos. De um bate-papo. O qual eu, Valcouto, eu não sabia. Eu nunca tinha participado do programa. E eu não sabia como era o programa. Não sabia. Eu só sei que depois do programa choveu de mensagem. De mensagens pra mim. Dizendo pra mim, Valcouto. Como que você foi participar de um programa... Onde o apresentador... Parecia que era... Parecia que ele era vidente. Ou distorcia um pouco das coisas que você disse. Então eu acho que cada pessoa tem a forma da pessoa pensar. Se ele acha que, pelo que eu disse, que o governo do Lula vai ser um governo bom para o Brasil. Que vai trazer coisas boas aqui para o Brasil. De uma forma legal. E ele acha que não. É uma forma dele pensar. Eu não posso mudar o pensamento dele. Eu não estou aqui para mudar o pensamento de ninguém. Eu estou aqui para levar o que as minhas cartas pedem para mim fazer. Sabe? Então assim... Muita gente, muita gente achou ele como tem muita gente. Eu não posso falar essa palavra aqui porque não vai me cair bem. Mas... Né? Vamos fazer o que? São pessoas que têm uma maneira de pensar. E que isso não está em mim. Poder mudar a forma de cada pessoa de querer mudar. O jeito de querer mudar. Quem pode mudar a forma de ser? Só eu. Eu posso mudar a minha forma. Se eu acho que o que eu estou fazendo não é legal, eu vou dizer não. Eu vou mudar. Que nem meu babalorixá. Meu pai chegou em mim e ele puxou minha orelha. Ele falou... Filho, vamos parar de falar de política? Isso não é legal para você? É algo que eu trago para mim. Porque ele disse para mim... Filho, vamos mudar um pouco. Chega. A política já foi. O povo quer saber do que está por vir, do que vai acontecer. Né? E eu respeito a opinião dele. Eu respeito porque ele é meu pai. Ele é meu pai de santo. Ele é meu babalorixá. Ele cuida, né? Da minha espiritualidade. Ele cuida do meu ser. Então eu devo a ele todo o respeito do mundo. Claro, é um homem que tem aí mais de 30 anos de espiritualidade como pai de santo. Então eu acho que é por aí. A gente tem que ir por caminhos que nos levem a sabedoria. E o meu pai, ele tem essa sabedoria toda para ele me passar. Vamos parar de falar? O Val está falando demais? Vou falar com o signo de Ares. O primeiro signo é o signo de Ares. Quem nasceu em 21 do 3 a 19 do 4, você é do signo de Ares. Vamos ver o que as cartas tem para você. Vamos dar uma olhadinha no que as cartas tem para você que é do signo. Você que está me curtindo. Você que está me assistindo. Você que é do signo de Ares. Vamos ver para você o que vai acontecer de bom para você no decorrer da semana. O que tem de bom para você no decorrer da semana. Quero mandar um beijo pessoal do Rio Grande do Sul. A tia Ana que está no Rio Grande do Sul. Fernando lá no Rio Grande do Sul. A Aline no Rio Grande do Sul. Quero mandar um beijo para os meus irmãos de santo que acompanham a minha live também. Estamos com 108, 178 pessoas nos acompanhando. Mil. Mil e poucas pessoas nos acompanhando. Gratidão a vocês aí que me acompanham. Vamos compartilhar. Ares 21 do 3 a 19 do 4. Ares enfrentando algum problema com ciúme. Vamos deixar o ciúme de lado. O ciúme não leva a lugar nenhum. As cartas estão pedindo para você mudar a sua maneira de ser. P. Pensamentos positivos para que as coisas possam se encaixar. Ainda mais com toda a felicidade que deve chegar para você. Agora depois do dia. Agora é isso. Chega para você. Depois do dia 20 chega coisas boas. Trazendo algo marcante para você na tua vida. Ares. Aquilo que você busca você vai conseguir. As cartas mostram aqui uma oportunidade que você deixou passar. No dia 7. No dia 7 agora. Do dia 7 até o dia 13. Você deixou passar uma oportunidade muito boa para você. Você do signo do signo de Ares pode ter chegada de criança na família. O lado do dinheiro melhora muito para você que é do signo de Ares. Pode vir mexer com papéis ligado a casa. E mudança também. Mudança grande aí no lado financeiro. Mexendo com documentos. Algo bom. Algo que vai trazer prosperidade para você. A força da lua acrescenta coisas boas para você do signo de Ares. Tem que ter pensamento positivo a partir do dia 19. Bom amigos. Deixe suas opiniões nos comentários. Deixe muito like. Inscreva-se nesse canal. Vão lá no canal do Valcouto. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente. Com mais de 25 anos de carreira. Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela. Para você que quiser agendar uma consulta. Ou até mesmo uma limpeza espiritual. Para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Inclusive já foi citado no Guinness Book. O livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor. Um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.